Fala meu povo, vamos falar da segunda temporada de The Politician que chegou recentemente no catálogo da Netflix e no meio de um monte de dark e de um monte de despachos de outro lugar lá da Amazon a gente encaixou The Politician e conseguimos assistir, até porque essa temporada tá piquititita, 7 episodinhos apenas, muito rapidinho de assistir e muito gostosinha de ver também. Exato. A gente tem vídeo sobre a primeira temporada de The Politician aqui no canal, vou deixar aqui na descrição temos também vídeo sobre Hollywood, que é a outra série do Ryan Murphy na Netflix, também vou deixar o link aqui na descrição porque você já resolve de uma vez a sua vida aqui no nosso canal. Exatamente. E eu estou falando de forma nasalar, já vou deixar avisado aqui porque eu estou entupida até o último fio de cabelo, tendo todas as crises de rinite e sinusite que posso ter na minha vida. Ah, que agradável. Ah, é bom avisar pras pessoas, que às vezes as pessoas falam, a Cris tá estranha, a Cris tá diferente Sim, tô estranha, tô entupida, que nem uma louca aqui em casa. Entupida? Entupida. Bom, The Politician segunda temporada continua exatamente de onde parou a primeira temporada, naquela grande luta ali eleitoral do Peyton com a Didi em Nova York. É, mas acho que The Politician acredita que a gente não tem mais nada pra fazer, a gente passou um ano assim, ó, na presa TV Exato. Esperando voltar, porque não tem um resumo, não tem na forma narrativa mesmo uma explicação de como chegou no ponto até outro É. E começou, eu falei, caraca, eu tenho que lembrar de tudo sem ser explicado de nada? Então, precisa falar sobre isso. A Netflix eventualmente coloca um resuminho da temporada anterior ou das coisas que aconteceram até ali quando tem mais de uma temporada pra séries que demoram aí um ano pra retornar com outra temporada e tudo mais. Geralmente ela faz isso com muitas séries originais do catálogo, não entendi porque ela não fez com The Politician Já que, assim como a Panda falou, a gente tem outras coisas pra fazer, né, Netflix? Cara! A gente não fica vendo The Politician todos os dias por um ano esperando a segunda temporada de The Politician Exatamente! Ah, sabe? Me respeita. Enfim, então eu achei que faltou realmente ali um breve resumo, podia ser tipo 30 segundos Só do tipo, esse é o Peyton, essa é a Astrid e é isso que você precisa saber porque foi muito seco, assim, o começo da segunda temporada Mas tudo bem, estamos ficando mal acostumados. Acho que é muito isso também, né? É. Bom, nessa temporada a gente acompanha em sete episódios a jornada política tanto do Peyton quanto da mãe dele, né, que tá lá na Califórnia, também concorrendo e sendo uma das candidatas mais loucas de todos os tempos Afinal de contas, Gwyneth Paltrow e ela é, ela não é uma personagem principal na história, ela é quase como se fosse o mestre Yoda dele Porque ela aparece só quando ele precisa de algum conselho ou de alguma ajuda e tudo mais Mas isso foi um dos pré-requisitos da Gwyneth Paltrow Eita, como é que é o nome da nossa pessoa? Gwyneth Paltrow Sobre voltar a contracionar, porque ela ia dar uma parada, um ano sabático, né? Ela ia dar uma descansada, ela falou, ai, tá bom, Ryan, por milhões, tá bom, vai, eu trabalho nessa série maravilhosa E aí aceitou Mas é um papel que eu acho muito gostoso, assim, porque traz um pouco da experiência dela também profissional como atriz E traz um contraponto, porque tudo do Peyton é muito sério, né? Ele é muito capricornianão, assim, tipo, ele precisa fazer, ele tem uma ambição muito grande Ele tem que alcançar e os objetivos são dele, as metas são dele, as planilhas são dele, é tudo dele E ela vem mais de, tipo, cara, tá tudo bem, faz as coisas do seu jeito, mas relaxa Tipo, brinca um pouco na vida, ela aproveita a vida, ela é muito mais boêmia do que o próprio filho Ela é a verdadeira boa vivã Boa vivã, exato E ela traz esse político que tá surfando a onda da fama, sabe? Um político que sabe usar redes sociais, que sabe usar imagem Que brinca e faz apelações e afeta e agride, principalmente em discursos e debates, os outros candidatos E aí as pessoas falando, tipo, ah, isso que eu quero, uma pessoa assim, diferentona Então ela é a típica política mídia social 2020 E eu acho isso muito divertido Ó, nossa câmera ficou bem escura agora, porque estava um sol absurdo na nossa janela e de repente o sol sumiu Olha, a gente vai só ignorar os contratempos, entendeu? Porque são muitos contratempos nesse momento Então, assim, já meio que encerrando o diálogo sobre a Gwyneth Paltrow e o papel dela nessa série Eu acho gostoso como o Ryan Murphy sabe utilizar personagens que, teoricamente, são de participações especiais Sim Para dar um tom diferente para a história e trazer ali uma, meio que uma sutileza de forma muito rica e empoderada que ela tem Ela é o lado poderoso do Ryan Murphy, né? Esse lado meio diva do pop que ele tem em todas as séries É, e assim, é um lado poderoso imbatível, porque não importa o que ela fale, não importa o que ela faça Nada Ela conquista tudo aquilo que ela quer Exatamente Então, assim, é uma pessoa muito aquém de qualquer outro tipo de ser humano Além, né? Que aquém é inferior mesmo Então é além Eu tô tipo, ela não é aquém, ela é bem além É, ela é bem além Mas ela é essa pessoa que você falou, ela é empoderada Ela traça a meta e conquista Ela vai atrás e faz, sabe? Então, eu gosto muito dela Enfim, gosto dela atriz, gosto dessa personagem E ela como mãe do Peyton e mãe de gêmeos que são apenas playboyzinhos da Califórnia É muito legal E ela fala isso pra ele, né? Tipo, eles são os filhos tradicionais de qualquer pessoa rica da Califórnia Ela fala, eles são Ferraris com motor de Fusca É Você é o verdadeiro negócio Você é a verdadeira pessoa que tem como chegar em algum lugar Então é muito consciente a relação dela com os filhos também E ela é, como eu falei, boêmia Ela sai com quem ela tá afim Ela dá muita festa Nossa, ela fez a mensagem que ela é a Daenerys É maravilhosa, né? Ela é a Daenerys Aliás, a cena dela com a namorada no início da temporada Em que a namorada tá triste com o final de Game of Thrones Eu sei que muita gente deve ter se sentido representada ali naquele momento Que ela levanta estressadíssima Quando a Daenerys tá fazendo lá as decisões dela em Porto Real Levanta estressadíssima E vai chorar na outra sala com o action figure da Daenerys Com o dragãozinho Em cima do dragão É muito maravilhoso Ryan Murphy, rei do pop também Enfim, maravilhosa E aí ela deita assim no sofá como se fosse a Daenerys realmente É muito incrível, muito, muito incrível É muito legal mesmo Gosto muito do arco dela Mas agora indo pro arco de Nova York O arco do Peyton A gente acompanha nessa segunda temporada Um pouquinho Um pouquinho mais A gente vai um pouco mais a fundo Dos conceitos apresentados Tudo bem? Ficou claro agora? Claro Dos conceitos apresentados na primeira temporada Que eram aqueles conceitos políticos Sim A primeira temporada O Ryan Murphy fez a escola muito bem Porque ele ensinou pra gente Todos os passos de uma campanha política A visão do público A manipulação do eleitor A manipulação política Como que faz uma equipe Quem são os responsáveis Por imagem Por estatística Por tudo De uma equipe política De uma campanha E aí ele usou ali Meio que o cenário de escola Pra poder ensinar pra gente Então a metalinguagem dele na série Também foi muito legal Foi, foi E escalonou também os problemas Que uma pessoa E uma equipe Que tá numa candidatura De um político Tem muito mais problema É muito mais complexo Sim E você É diferente você tentar Agregar estudantes Para votar em você Que você agregar Um estado inteiro Pra votar ou não em você Caraca E o legal é que agora Como a gente vai pra vida real A gente vê tudo aquilo Que foi aplicado na escola Por eles Acontecendo ali De verdade Ele tá concorrendo ao senado De um dos distritos Lá de Nova York E isso é muito diferente Pra gente Assim Pro Brasil De um modo geral Porque a gente tá falando De um dos maiores estados Né De lá de Nova Dos Estados Unidos É um dos mais populosos Também E que tem votações regionais A gente vê isso Em This Is Us também Porque o Randall Ele concorre A um cargo Também A uma eleição Regional De Chicago Se eu não me engano E é muito Lá é muito comum E aí as eleições São diferentes Elas são por soluções Pra bairros Pra cidades Sabe É diferente de ser prefeito É diferente de tudo isso É realmente pra se preocupar Com entregas De pessoas específicas De uma comunidade Minha rua tá sem luz Esse tipo de coisa É E é muito legal Porque as pessoas Têm acesso direto Realmente a quem resolve A quem escalona Do tipo Eu não tô conseguindo resolver Vou no prefeito Prefeito não consegue Vamos no governador É um problema Que afeta o estado É um problema Que afeta o país Então é uma forma De organizar a política Do país Muito diferente da nossa Exato Eu achei bem legal Ver isso mais de perto Durante toda uma temporada Acontecendo E é legal Porque assim A equipe É muito nova É realmente marinheiro De primeira viagem E aí a gente tem Os exemplos Que é ele Que é o estressado Da equipe Calma que eu deixei Os nomes aqui É o James Esse é o James Que eu esqueço O nome de todo mundo Tô vendo 35 séries A McAfee Então eu acho muito engraçado Que o nome dela é McAfee Porque McAfee é uma empresa Mas enfim Americanos Eu não tô aqui Para julgar Entendeu E ela Eu não lembro o nome Ela é Ela pra mim É a minha personagem favorita É a Sky Eu acho ela legal Porque ela é o tipo De mulher Cara Ela é uma mulher negra No meio de um monte De gente rica E branco e loura Dos olhos azuis Dos Estados Unidos Então ela já se destaca Por isso Porque a vivência dela Em sociedade É diferente dos outros Da galera Não, e é exatamente Por isso que ela é VP Né É É pra conquistar Esse público Exato Esses votantes E o engraçado É que na primeira temporada Ela entra na vida Do Peyton Exatamente como concorrente E depois Ela agrega Porque ela tem muito A agregar realmente Na campanha dele E ele é melhor Em gerenciar E aí ela consegue Agregar no sentido De que vamos unir forças Porque aí a gente conquista Eu te ajudo E você me ajuda Nessa segunda temporada Eles batem Muito Na parede Na tecla Da apropriação cultural Nossa É muito legal O discurso dela É muito bom Porque ela fala Quem não entendeu Até agora O que é apropriação cultural Esse é o momento Ele desenha direitinho O Ryan Murphy Desenha a construção Da apropriação cultural E coroa Essa discussão Com o discurso dela Na temporada Sim E eu acho legal O posicionamento dela De ó Eu não sou sua muleta Eu não tô aqui Como a cota De representatividade Que vai te ajudar A alcançar Uma galera Que você não alcançaria Naturalmente Que era o que ele vendeu Na primeira temporada Exatamente Exatamente E isso é muito legal Porque o papel De um vice-presidente Ali da chapa É isso É você chegar Do lado da pessoa E falar Você tem que correr por aqui Eu não concordo Com essa atitude Eu concordo com essa É direcionar De acordo com Suas ideologias A decisão continua Sendo do presidente Mas ele é o segundo Em poder E isso tem muito valor E eu acho legal Como ela usa Ela fala assim Eu posso até te ajudar Aqui nesse caso XYZ Só que você vai Procurar as minorias Você vai registrar Novos eleitores Que nunca votaram Então você vai pensar Em determinadas pessoas E bairros Que você não dá atenção Isso E vamos lá Que vamos fazer Esse trabalho junto E ela faz Ela bota a mão na massa Então eu acho Que é uma É um diálogo Que a série traz Principalmente Sobre a responsabilidade Que os políticos Precisam ter Com o todo É muito fácil Você ser uma pessoa E aí vamos pegar A caixinha do padrão Da sociedade Que é o que todo mundo Encara como normal Entre 50 aspas Você pega o homem Branco De classe média alta Hétero Que tem uma família Perfeita Uma esposinha loura Dos olhos azuis Que está grávida Que vai ter um filhinho Vocês vão se casar E está lindo Perfeito De acordo com a bíblia Você está atendendo A norma do padrão Da sociedade Só que aí ela vem E destrói pela raiz Todos esses conceitos Exato E é legal quando E aí Não elitizando ninguém E não colocando Ordem de prioridade Das pessoas Quando eles São questionados E aí eu não sei Se você separou A foto da Infinity Que eu já queria Falar dela Antes dela Não Eu vou abrir aqui A gente tem a Infinity Que chega Como uma menina Que realmente Se libertou Na primeira temporada Da mãe E foi viver E foi viver no mundo Foi viver Enfim Descobrindo Quem ela era E aí ela se descobriu Vegana Ambientalista Uma pessoa que se preocupa Realmente com o futuro Do planeta Terra E da humanidade E ela traz O tempero Que essa dupla Precisava Porque o Peyton E a Skye Eles discutem De forma elitista Na sociedade A Skye Tem algumas questões Com relação Ao preconceito racial Com relação ao preconceito Por ser mulher E tudo mais E aí ela contrapõe Ao Peyton E eles estão sempre muito Um acrescentando ao outro Nesse sentido No momento que a Infinity Entra na segunda temporada Ela coloca os dois Contra a parede E é aí que o Ryan Murphy Que a gente sabe Que é o cara do textão Mostra pra gente Que mesmo que você tenha A sua luta A sua militância A sua voz Sempre vai ter Outra luta Outra militância E outra voz E todas são importantes Então ela chega E coloca a Skye E o Peyton Contra a parede Falando assim Ok Vocês cuidam Da sua alimentação Aí ela começa A apontar o dedo Pro Peyton Pro um monte de coisa De ambientalista E a Skye Tá rindo Do tipo Hahaha Eu nunca erro E tudo mais Aí ela fala Você também O seu chiclete Utilizada na campanha É utilizada na campanha Ele conversa muito boa Ele conversa muito boa Ele conversou bem com Glee Ele conversou bem com Pose Conversou bem com Hollywood Na primeira temporada De The Politician No American Crime Story Ele conversa muito bem Só que ele era um pouco prolixo Eu acho que com essa temporada De The Politician Ele mostrou que agora Ele conversa bem E vai direto ao ponto E isso é muito bom pra ele Eu acho É mesmo Principalmente dentro da Netflix Que a gente tá cada vez mais assim Me dá temporadas rápidas Porque eu não tô tendo esse tempo E ele conversou bem com isso Bom Astrid Vamos te falar da Astrid Então Tem a Astrid Então E aí eu não sei É um grupo É Sim E a gente não pode explicar muito Sobre esse grupo Ou pode É Não Eu acho que a gente pode dizer que O tema Trisal Que tinha surgido na primeira temporada Ele se desenvolveu nessa segunda temporada E eu acho que são temas bem relevantes Assim Eu não sou da vibe Trisal Eu não tenho nem aptidão E nem nunca vivi nada parecido com isso Mas O que me deu a entender ali E eu falo isso muito de fora Sem nenhuma experiência E não tenho nem como julgar Mas o que me deu a entender Do Ryan Murphy É que ele tava discutindo muito As emoções e os lugares Tipo Por que que você procura uma relação Que tem mais de uma pessoa? Quais são as suas emoções Quando você tá nessa relação? Você tá por futilidade Ou porque realmente gosta disso Sempre vai ter alguém que chora? Isso é uma frase até que o Peyton usa, né? Que começa com o Trisal com a Astrid Lá na primeira temporada E depois essa história se desenvolve Agora pra segunda temporada Tanto com eles Tanto com o Peyton e ela Quanto com a Didi, né? Que a gente já tinha visto também Na primeira temporada Que é a oponente política do Peyton Então eu não sei exatamente Qual é o objetivo do Ryan Murphy Com esses exemplos de Trisal Se alguém alcançar o nível De textão que ele quis fazer com isso Por favor, comenta aqui pra mim Porque eu tenho zero conhecimento Do que ele quis me entregar E além de que Alguém sempre sofre É Eu não consegui ir além disso Assim na Na captura, entendeu? É, mas assim A mensagem é realmente Que não dá certo, gente Pra mim Pois é Foi uma mensagem Que é um relacionamento Assim que Confunde muito as pessoas É Só que por exemplo Do outro lado Com a Didi É uma coisa que funciona Porque o relacionamento dela Com o marido dela Independente de quem seja A terceira pessoa A terceira pessoa É importante Pra eles Eles realmente precisam Sexualmente Dessa terceira pessoa Então, mas aí A pessoa se sente sozinha Existe sempre Tem sempre dos três Alguém que se sente sozinha É Mas você não acha Que depende muito E foi a mesma discussão No trisal da Didi E no trisal do Deles Do Peiko e da Asri E tudo mais Pois é Eu não sei Se alguém tiver algum Algum desenrolar Sobre trisais Por gentileza Coloque aqui nos comentários Ah, mas são os comentários Mais engraçados Do que nossos vídeos Cara, a gente ficou Muito aleatório no rolê Olhando o trisal E falando Tá, ok Tem um sofrendo Mas O que mais? Exato Eu não entendi O que vai além Assim Comentem aqui Se vocês tem algo a desenvolver É É porque normalmente O Ryan Murphy Ele tem algo a mais A desenvolver Sempre tem Pois é Eu também acho A Astrid Nessa segunda temporada Ela tá mais bonita Mais poderosa Mais rica Mais maravilhosa Com as roupas maravilhosas De Ryan Murphy E mais insensível E mais insensível Mas eu curti A participação dela Assim Ela não ficou ponta solta Não Ela fez parte Da história mesmo Eu gostei Mas ela teve menos Atuação Do que na primeira temporada Sim Mas eu gostei dela Ah Alice Agora que você vai mostrar Né Então Ela é a esposa perfeita A namorada perfeita E E todo o desenrolar Da história dela Pra mim Tava muito fútil Muito Ponta solta Na história Até o final Isso Quando o Ryan Murphy Ele amarra O papel da mulher Na sociedade Assim De um jeito Que eu agradeci De pé Porque eu falei Ai obrigada Porque o que você tava fazendo Com a Alice Pelo amor de Deus Então Ela tava numa pegada Claire Underwood É Uma coisa meio Meio Eu sou A grande mulher Por trás desse homem Então é meio Jack Kennedy É Eles fazem muitas referências Inclusive a Martha George Bush Eles fazem muitas referências Políticas de casais Perfeitos E ela tava nisso Só que no final Da temporada Ele amarrou De um jeito Que eu aplaudi de pé Eu falei Cara ok Ela precisava ter vida Ela precisava ser alguém E ela entendeu Que ela precisava Porque não adiantava Eu entender O Ryan Murphy Entender Ela precisava entender E ela entendeu Eu fiquei em paz Comigo mesma E encerramos com Nosso querido Amado Digníssimo Amado Cara E é muito confuso Sim Porque esse personagem Não foi construído Pra ser amado Olha a abertura da série É É uma pessoa moldada Pra ser o que ele é É verdade E aí tem toda uma segunda temporada De evolução E tipo O personagem começa A se comportar diferente Sim Ele começa a olhar o mundo De uma outra forma E ele tenta ser mais humano Porque ele O discurso dele é humanitário E aí de repente Tudo volta Pro início É Sem voltar É bem complicado E aí do nada Ele muda tudo de novo E a gente fica Cara O que tá acontecendo Com esse cara Sim E assim E a série termina com ele Numa posição fenomenal E mostra que as concorrências políticas Pelo menos nos Estados Unidos É uma grande balela É uma grande loucura É um grande teatro É Um ficar ofendendo absurdamente Outro destruindo a vida Um do outro Mas na verdade Eles se admiram É É porque Quanto mais você resiste Mais forte E mais oponente Qualificado Você se torna É Então o Peyton Eu acho que Pra mim O grande destaque dele Nessa segunda temporada Foi ter feito a catarse Sobre ele mesmo Ele se aceitar Ele entender Que ele é uma pessoa ambiciosa Sim É E que tá tudo bem Ele ser ambicioso Desde que ele não destrua ninguém Desde que ele não seja Realmente É criminoso Ao atentar Contra a vida Ou a ética Ou os valores De outras pessoas Exato Tem um diálogo dele Com a Gwyneth Paltrow A mãe dele Sobre ética E valores Que é sensacional Se as pessoas Colocassem isso Assim Registrado Sabe Pega lá na série Escreve Num papel Pra você ler todo dia Pra você entender Que tem coisa Que é cobrança sua Você com você mesmo No seu espelho E na sua cabeça E tem coisa Que são regras Que a sociedade Te traz Então O que pesa mais Pra você O que você precisa Analisar Quando você tá tomando Uma decisão O que significa Ser antiético O que significa Ser imoral É muito incrível Esse diálogo Pra mim É um dos melhores Diálogos da série É assim Uma lição de vida Sabe Uma escola Aquilo ali Realmente pra todo mundo E o segundo ponto Importante pra mim É uma conversa Que ele tem Com uma eleitora Que trabalha como voluntária E que é um plotzinho Que acontece Muito legal E é um episódio Que se passa Pela visão Do eleitor Do eleitor Ele sempre tem isso Eu lembro Que na primeira temporada Teve também E é muito legal Porque a gente vê Primeiro Mudança de ideologia Política de geração Ou seja A filha convencendo A mãe De que tá na hora De ver algo diferente E de pensar Em algo diferente Você tem Um mea culpa De uma geração Que tentou E não conseguiu E que fala Ok Tá na hora De uma geração nova Tentar Isso é muito legal E é muito É muito É muito bonito É muito fora da caixinha É E o segundo diálogo Que eu também acho Muito legal Nessa segunda temporada É o do Peyton Com essa menina Que é a eleitora E tudo mais E que ela pergunta Se ele por acaso Não fosse político Se ele se importaria Com o meio ambiente E ele explica Que sim Que ele se importaria Só que nesse momento Ele utiliza de recursos E por exemplo Toma banho No meio de uma Manhattan Frio Com uma roupa Enfim É bom em circo É o pão e circo Porque ele precisa Atrair eleitores E atraindo eleitores E convencendo as pessoas De que ele está vinculado A causa Ele acaba conseguindo Fazer o que ele Quer fazer E realmente a gente Tem a comprovação De que ele é justo Ele entrega realmente O que ele promete Então eu achei Então eu achei esse diálogo Então eu achei esse diálogo Muito importante Porque nós Como eleitores E como espectadores Às vezes a gente questiona A intenção do político Pelo que ele faz Nesse termo do pão e circo Só que muitas vezes Você precisa do pão e circo Para as pessoas Prestarem atenção em você É E você apoiar uma causa Não quer dizer que você está Fazendo com demérito Outras causas Exato Todas tem peso Todas tem valor E cada uma vai conversar Com um tipo de público Realmente Com uma pessoa Que acha que precisa De mais alguma coisa Tipo tem gente que Prioriza muito saneamento básico Porque não tem Aonde mora Aí tem outros lugares Por exemplo Que tem o saneamento básico Que pensa Pô eu queria uma coleta Seletiva de lixo Porque não tem Mas para muitas cidades Isso é luxo Exato Porque eles não tem o básico Então tudo depende muito Do seu referencial E é uma série que Esfrega muito na nossa cara isso Num momento muito importante Que o mundo inteiro Está passando por Transformações políticas O Brasil Os Estados Unidos E aí a gente tem Outros exemplos maravilhosos Como a Nova Zelândia E a nossa querida Jacinda Que é perfeita sem defeitos Mentira Todo mundo tem defeitos Mas eu acho que é isso Sabe É uma série que vem Meio que com esse intuito De educar um pouquinho Através do entretenimento Exato Então por conta disso Ryan Murphy Continue Quero ver Casa Branca Quero ver Peyton na Casa Branca Quero ver todo mundo Na Casa Branca Quero ver McAfee Principalmente chorando Pelos corredores da Casa Branca Porque essa menina É muito dramática Enfim Eu amei a segunda temporada Eu acho que ela foi Cristalzinha Perfeita sem defeitos É E termina de uma forma Sensacional Se a série Não tiver uma terceira temporada Não tem problema nenhum Tá tudo bem A gente já entendeu Porque a história Que foi entregue Tá fechada É A evolução dos personagens Estão fechados Eles tiveram a catarse deles É É muito legal Muito, muito legal Acho que o Ryan Murphy Encontrou um diálogo bom Ali sobre esse assunto Que é tão polêmico É E é tão difícil Você não ser ideologicamente Direcionado pra algum lado Quando você tá vendo Algo de política Que bate muito Com o que a gente acredita Exatamente Mas eu achei todas as discussões Muito relevantes Comenta aí se você já assistiu A segunda temporada De The Politician A gente tentou Falar sobre a série Comentando todos os pontos E acho que a gente conseguiu Sem entrar em muitos spoilers E muitos detalhes Mas vale muito sim O seu tempo Assistir The Politician Principalmente se você gosta Desse requinte visual Que o Ryan Murphy Dá pras suas histórias É Obrigada a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Beijos E até a próxima Tchau Show